A polícia militar foi acionada na noite dessa terça-feira para uma ocorrência. Moradores do Parque do Sol, no Valentina, Zona Sul de João Pessoa, informaram que ouviram diversos disparos de arma de fogo. Quando a polícia chegou lá, já se deparou com o corpo no chão. A vítima é identificada como Edinaldo da Silva dos Santos, 41 anos de idade. Ele era chefe de uma obra que estava acontecendo no Parque do Sol, estava chegando para trabalhar. A polícia militar isolou a área, chamou o SAMU, mas o óbito foi atestado. Depois disso, a polícia civil, a delegacia de homicídios, toda a equipe de plantão, foi para o local junto à perícia. A perícia foi realizada, pessoal, e 21 disparos de arma de fogo acabaram atingindo o Naldinho, como era conhecido. O Naldinho do 41 anos de idade, de acordo com a polícia, já tinha passagens num sistema penitenciário, por conta de um homicídio, já respondeu a um homicídio. As informações são de que agora ele estava trabalhando, era chefe da segurança desta obra, e estava chegando no trabalho. Quando foi abordado por quatro homens, chegaram em um veículo, desceram do carro e começaram a atirar 21 disparos de arma de fogo. E a perícia identificou, inclusive, que foram utilizadas armas distintas para cometer este crime. Agora a polícia civil, já levantando todas as informações, está investigando esse homicídio, que é mais um na zona sul da capital, Paraibana. Para essa investigação ser bem-sucedida, a polícia conta com o apoio da população através do 97. A gente sabe que muitas pessoas ouviram os disparos e podem ter visto aí o modelo do veículo, a cor. Essas informações, se forem repassadas para a polícia civil, já podem ajudar no processo investigativo para encontrar as quatro pessoas, quatro homens que chegaram em um carro e começaram a atirar contra a vítima que morreu no local. As imagens são de Francinaldo Júnior, Betinho Nascimento, para a TV Bando Manaíra. O que é isso?